Você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral E esse daqui é mais um Giro de Notícias Tô falando aqui com toda essa classe porque vamos falar no Giro de Notícias de hoje Sobre Tiago Emiliano da Silva, zagueiro com classe absoluta, jogador de várias Copas do Mundo E que sim, segundo informações, pode estar já no radar para voltar para o Fluminense no ano que vem Mas antes... Spoiler, isso só aconteceu agora, mas tá acontecendo 2024, em 2019 eu falava do retorno do Tiago Silva para o Fluminense Mas Tiago Silva está de volta para o Fluminense em 2024 Quis relembrar esse vídeo e abri mostrando para vocês de quanto tempo a gente esperava por essa notícia O GE.globo colocou uma informação publicada pelo Tiago Lima E eu até falei durante um tempo quem será que vai ser o pai da notícia do Tiago Silva E foi o Tiago Lima, o famoso Noel, né, que não cobre mais o Fluminense hoje Mas... é um... tá cobrindo o Flamengo, mas é um cara ainda muito bem antenado nas informações do Fluminense Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre essa notícia, detalhes ali que foram publicados no GE.globo A gente vai falar sobre o tamanho dessa contratação A gente vai falar sobre essa qualidade de futebol do Tiago Silva Um jogador que está de volta ao Fluminense já com uma idade mais avançada Como é que tá o rendimento dele no Chelsea Mas a gente vai falar sobre o fato dele ficar longe da família Quanto isso vai influenciar E... também sobre a questão do anúncio oficial do Tiago Silva até agora Vamos lá, a gente abre lendo a notícia, né Eu falei que o Tiago Lima foi quem deu a notícia Do Tiago Silva acertando O Marcelo Neves atualizou agora Não tinha aqui o Marcelo Neves Acho que deve ter acrescentado alguns detalhes também O Fluminense acerta a contratação do Tiago Silva Clube e representantes do jogador chegaram a um acordo nas últimas horas O contrato irá até junho de 2026 Ou seja, serão dois anos de Tiago Silva no Fluminense Duas temporadas o acordo, o acerto Ou seja, o jogador passa o Super Mundial aqui Bem como também ainda passa Joga uma temporada inteira e vai sair no meio da temporada Vai parar na Copa, né Na Copa de 26 O Tiago Silva provavelmente para de jogar futebol Ou será que ele quer ir pra seleção também, né Diz a matéria aqui Que a janela internacional só abre no dia 10 de julho Que aí vai ser justamente quando o Tiago Silva vai ter essa oportunidade de estrear com a camisa do Fluminense Só a partir do dia 10 de julho Lembrando que ele ainda tem que tirar férias Ele estava em temporada normal no Chelsea Então isso interfere também Diz aqui que o GE apurou que o Fluminense mandou integrantes do departamento jurídico Contrato, né E de comunicação Filmagem e vídeos pra Flutv Para Londres E trabalha às pressas Para anunciar o jogador Tiago Silva vai anunciar o contrato Vai assinar, perdão, o contrato Até junho de 26 E organizar a sua mudança para o Rio de Janeiro Nas próximas semanas E aí diz aqui que a esposa dele Continuará na Inglaterra com os filhos Que jogam na base do Chelsea Então ele vem sozinho Assim como foi com o Marcelo A ideia é apresentar o zagueiro no Maracanã E aí enfim Diz aqui que o Fluminense venceu a concorrência e tal Enfim E aí aqui é muito mais aquele final ali Onde se repetem algumas informações que a gente já sabia Então vamos lá, tá A primeira coisa que a gente fala é sobre o tamanho dessa contratação O Tiago Silva é, inegavelmente, um dos melhores e maiores São coisas diferentes Zagueiros do século é sem dúvida E da história do Brasil Acho que a gente vai demorar um tempinho para aceitar Mas é A gente está falando de um cara que jogou Três Copas do Mundo Aliás, quatro Copas do Mundo Mas em uma ele não entra em campo Em 2010 ele não entra em campo Mas é um cara que jogou 2014 Jogou 2018 E jogou 2022 A gente está falando de um cara que jogou quatro Copas América Também Também é um cara que foi campeão, inclusive A gente está falando de um cara que foi campeão da Copa das Confederações A gente está falando de um cara que é hexacampeão da Taça da Liga Francesa Tem cinco Copas da França Tem sete campeonatos franceses É heptacampeão do campeonato francês Campeão italiano Da Supercopa da Itália Da Copa do Brasil Do Mundial de Clubes Da Champions League Da Copa das Confederações Da Supercopa Europeia Da Copa América, como eu já falei E do troféu da Champions Como se fosse a Supercopa da França Esses são os títulos do Thiago Silva na carreira Ou seja, a gente não está falando aqui de brincadeira A gente está falando de um cara que Após ser revelado efetivamente no Fluminense em 2006 Quando ele desponta para o mundo em 2007 e 2008 É um cara que joga três anos no Milan Joga por oito temporadas no Paris Saint-Germain E joga por quatro temporadas no Chelsea A gente não está falando mais uma vez De um zagueiro ou de um jogador que tem abaixado o nível E esse é um outro detalhe Sobre a questão Ah, mas o Thiago Silva já tem 39 anos Ele faz 40 agora Em setembro O Thiago Silva tem uma média de jogos Absurda Vamos pegar Esquece o Paris Saint-Germain Ok? Daqui a pouquinho a gente volta para o Paris Saint-Germain Lá em 2019 e 2020 Que foi justamente quando ele saiu do Paris Saint-Germain Vamos só para a época Pandemia para cá Ou seja, de 36 anos para cá O Thiago Silva jogou pelo Chelsea A partir da temporada 2020 e 2021 35 jogos Tá? Que ele jogou pelo Chelsea 35 nessa temporada 48 na temporada seguinte 35 agora em 2022 e 2023 E nessa temporada 34 Aí você pode falar Ah, mas aí é entrando no final, né? Não joga quase... não Estamos falando disso não Nessa temporada de 48 jogos Por exemplo, que ele fez Ele jogou 3.830 minutos Isso dá uma média de 80 minutos por jogo O Thiago Silva não vinha na média Tipo o Felipe Melo ali Saindo Não, o Thiago Silva pouco era substituído E quase nunca era banco Então era titular constantemente Ah, Gabriel, mas isso já faz dois anos Tudo bem Vamos para a temporada atual 2023, 2024 O Chelsea nessa temporada Disputou 61 jogos Aliás, perdão 61 jogos foi na outra temporada Aqui agora O Chelsea na temporada 2023, 2024 Disputou 47 jogos até esse momento Thiago Silva esteve em campo em 34 Praticamente 3 quartos da temporada Joga 3 Fica fora 1 Joga 3, fica fora 1 Aí você pode falar Ah, jogou pouco tempo? Vamos ver então O Thiago Silva jogou 2.753 minutos Nessa temporada Ah, estou falando dessa temporada atual E jogou 34 jogos A média dele é de 81 minutos por jogo Isso quer dizer que basicamente O Thiago Silva Entrou no finalzinho de um jogo ou outro 2, 3 jogos ali Mas praticamente toda vez que ele foi titular Ele jogou os 90 minutos Fisicamente Você pode falar qualquer coisa Do Thiago Silva Que você não gosta Que ele enrolou a gente Mas não tem como contestar fisicamente No momento em que ele chega Ao Fluminense O momento em que ele chega ao Fluminense Não tem como contestar Daqui pra frente pode acontecer qualquer coisa Mas no momento em que ele chega Fisicamente Ele ainda sobra Até porque esses números que eu dei aqui São números na Premier League Que é onde ele vem jogando de vez em quando Até porque o Chelsea só joga a Premier League FA Cup, Copa da Liga e só A gente está falando De um jogador que está No campeonato mais corrido do mundo Num campeonato Que tem essa intensidade Como seu mote principal E está falando De um cara que joga 90 minutos por jogo Em 3 quartos Dos jogos da temporada Então fisicamente A gente não tem nada Como contestar Tecnicamente Já dei As credenciais O Thiago Silva Segue jogando Muita bola Muita bola mesmo O torcedor do Chelsea O Chelsea está lamentando A saída dele Entende As circunstâncias também Mas está lamentando É um zagueiro que é titular Ele é titular Na reta final Agora no Chelsea Ele deixou de ser titular Muito mais Por uma visão do treinador Também de ano que vem E tal Enfim Por esse tipo de questão dele Entre Na verdade Entre ele E o Pochettino Do que necessariamente Por perda de posição Ele foi titular Nesse período todo Tanto Jogou 3 quartos Dos jogos da temporada E jogaria até mais Se não virasse banco Agora no finalzinho do ano Então a gente está trazendo Um jogador de nível físico E técnico Que sobra No Brasil Vocês estão percebendo O que eu estou falando No presente Por que eu não estou falando Vai sobrar No Brasil Porque eu não tenho bola de cristal A gente nunca sabe Inclusive uma das coisas A gente citou ali O fato do Thiago Silva Ficar longe da família dele Pode influenciar É um cara que esteve A esposa dele estava junto Ali nas viagens dele Tudo bem que morou mal O Thiago Silva Rio de Janeiro Milão Paris e Londres Esse daí morou mal O Thiago Silva Estava junto Isso pode influenciar? Pode Está influenciando com o Marcelo? Não Até que a gente se prova contrária Ele sente Ele já falou isso Uma vez em entrevista Mas não tem influenciado Então Ok É o tipo de coisa Que a gente fica de olho Porque Enfim Pode acontecer A gente torce para não acontecer Por último Por que não anunciaram Ainda o Thiago Silva Que eles estão correndo? No geral Porque não dá para anunciar Não dá para anunciar Um jogador que não tem Contrato assinado contigo Não dá para anunciar Um jogador que você não tem A foto dele com a camisa do Fluminense Por exemplo Por isso está indo Equipe de jurídico E por isso que está Equipe Está indo para lá também Equipe de comunicação E aí A gente entra falando Para fechar Nesse negócio De não anunciar Principalmente o seguinte Cara E aí Para quem me acompanha Sempre aqui O Thiago Silva É um cara que Eu Gabriel Pessoa física Não é o Raiz Tricolor O Jornada Gabriel O Gabriel Torcedor O Gabriel Torcedor Sempre teve Uma relação Muito boa Eu sempre gostei muito Do Thiago Silva Eu discutia E quem tem mais ou menos A minha idade Vai lembrar dessa discussão Eu discutia com um amigo meu Também Gabriel O nome dele Na sétima série Que o Thiago Silva Era melhor do que o Juninho Zagueiro do Botafogo Olha as discussões Que a gente se submetia Eu defendi muito Comemorei tudo Que o Thiago Silva Conquistou na carreira A reta final E como ele Decidiu lidar com essa volta Esfriaram um pouco isso E agora Depende muito mais Do Thiago Silva Do rendimento dele Da forma como ele vai Tratar e lidar Com o torcedor do Fluminense Nessa passagem dele De dois anos por aqui Para reativar isso No Gabriel Torcedor Independente disso O Thiago Silva Como eu vou repetir O que eu falei É um sonho Estar vendo o Thiago Silva De volta no Fluminense A camisa 3 do Fluminense Vai voltar a ter um cara Que tem relevância Para a instituição Do Fluminense O último que a gente viu Vestindo a camisa 3 E que a gente olhava E falava Cara, esse cara Tem uma relevância Não se discute Questão técnica Aqui nesse momento Só relevância, tá? Foi esse cidadão aqui Que está aqui atrás Nas duas fotos Que a gente olhava E falava Esse cara aí Merece ser titulado Fluminense Independente do futebol Pelo que ele representa Ser titular eu exagerei demais Merece estar no Fluminense E que o Thiago Silva Conquiste esse lugar de novo Cara, tecnicamente É indiscutível Ele vai conquistar Mas que seja Uma virada de chave Também na relação Do Thiago Com a torcida do Fluminense Que seja Uma caminhada E uma vibe boa Esses dois anos Com o Thiago Silva Aqui Óbvio que a idade Vai ser um ponto De discussão E tem que ser mesmo Não tem como a gente Abrir mão dessa discussão Uma defesa com o Fábio Com o Thiago Silva Com o Marcelo E com o Felipe Mello E o Samuel Xavier Vai ter uma média de idade Bizarramente alta Isso obviamente Vai ser pauta Tem que ser pauta Nessas discussões Mas a gente tem que discutir Isso com respeito E com noção Como eu falei O Thiago Silva É um jogador de 39 anos Vai fazer 40 E que tem mais jogos Do que muitos Zagueiros do Brasil Tem numa temporada No geral É isso, tá? Um dia feliz Vai ser mais feliz Quando o Fluminense Anunciar De fato Até agora Foi só a matéria Amanhã tem jogo Contra o Galo Tamo junto Até a próxima Valeu